E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Toys. E galera, tô aqui de novo com mais uma notícia muito da hora, cara, mais um MOBA incrível que saiu pra Android, cara. O nome é Warsong e... ele é um MOBA, cara, e o diferencial dele, cara, pra mim, é o gráfico, cara, e o mapa é muito bonito, cara. O gráfico é lindo, o mapa é muito bonito, é bem diferenciado, assim, o estilo do mapa, tá ligado? As paradas, assim, vocês vão ver na hora que eu for jogar aqui. Enfim, cara, esse é um MOBA aqui, acho que chinês, se eu não me engano, tá bom? Ele não tem servidor aqui pra nós, ele é um servidor que tá, bem dizer, do outro lado do mundo aí, só que, cara, o ping ali tá entre 300 nessa faixa aí, só que ele não é muito lagado não, cara. Ele não precisa usar VPN nem nada, e é bem tranquilo, não tá muito lagado não, até pensei que ia ser mais lagado. Mas enfim, bora aí logo, cara, quero parar de enrolar e vamos jogar. Os campeões parecidos aí com os campeões do Heroes of the World e tal, que, na verdade, a maioria dos MOBAs tem campeões parecidos com outros MOBAs, enfim. Enquanto não... Já achou uma partida, já? Beleza, vamos entrar aí. Eu vou jogar com uma campeã que eu nunca joguei aqui, pra ver como é que vai ser. Vou jogar com uma campeã que eu ganhei. Se der tempo de eu pegar ela, né? Eu, meu Deus do céu. Tá passando até o tutorialzinho aqui ainda, pra pegar o... Como selecionar o campeão e tal, mas eu já sei. Eu não vou poder jogar com o campeão que eu queria jogar, porque já pegaram. Já deram um pique nela. Essa aqui, será que também não vai dar? É, vou ter que jogar com ela. A apresentação dos campeões também é em 3D. É bem da hora, cara. Deixa eu ver aqui... É, vai ter que ser com ela mesmo, cara. Vamos jogar com ela mesmo, vai? Beleza. Acho que foi selecionado ela. Beleza. Vamos ver como é que vai fluir o game ali na hora. A minha internet não tá muito boa, cara. Infelizmente, eu não consegui nem fazer a live de especial dos 200 inscritos. Queria pedir desculpa aí pra vocês aí. Mas até final do ano eu vou estar me mudando de casa, eu vou mudar. E eu vou estar mudando a minha internet também, meu servidor. E vai ficar bem melhor, cara. Eu vou poder fazer live e coisa e tal. Só não faço live ainda por causa disso, cara. Porque a internet não tá muito boa. Mas bora lá. O pessoal do time tem até maestria, parece, ali, cara. Eu não tenho nada ali ainda. Vamos ver como é que vai fluir, cara. Se eu morrer muito, vocês não dão bola aí, velho. Eu vou ser o último a entrar por causa disso aqui. Internet, mas... Tem esse mazu ali também que eu acho que ele... Ele é americano, só pode. Ou é um BR também, vai saber. O único que não entrou ainda foi eu, olha. Olha. Beleza, entramos aqui. Deixar o volume assim mesmo, velho. E... Vamos pra cá. Não tem como a gente se teletransportar, galera, pra... pra torre, tá? A gente só pode se teletransportar de uma lane pra outra pelos portais que abrem ali e tal. Mas... Depois eu até vou mostrar isso pra vocês. Mas vamos fluir aqui. Nossa, o game... O gráfico dele é muito bonito. Eu nem mexi em nada do gráfico, tá? Eu só tô jogando aqui. É... Eu não vi se dá pra aumentar, se dá pra diminuir. Olha, vamos, vamos. Jogando aqui bem fominha. Boa. Uma kill pra nós. Eu vou... Aumentou sozinho. Vamos já dar ele na toa aqui. Ô, caramba. É, até que eu imaginei que o ping ia tá bem maior, tá? O ping tá... É, tá 300. Vai, ataca o... Ataca o cara aí, tia. Boa. Mais uma kill. Boa. Eu acho que eles são boot, cara. Não pode. Isso, filho. Anda. Boa. Levamos uma torre. Vamos levar essa lane aqui e depois a gente muda. Aí me ferrei. Boa. Ah, não pegou ele. Essa kill faz ele sair... Vim perto. Eu vou atacar a torre. Eu nem usei a ult ainda, velho. Essa campeã eu já joguei com ela, tá, galera? Por isso que eu sei que os... Às vezes kill o que que fazem. Eu vou upar isso aqui mesmo pro primeiro aqui. Ô, droga. É, a torre tira bastante, cara. Morreu, tio. Vamos tirar aqui os... Beleza. Nossa, a mana tá acabando, velho. Até que não é tão lagado, não, cara. Eu acho que... É, compa... Ó, vou usar ult agora aqui. Ah, ela dá um... Ela dá um destizão pra frente. Beleza, vamos levar a torre aí. Vamos... É, eu acho que só pode ser... Acho que eles são ult, cara. Não pode ser, porque não é possível. Ataca. Vamos usar ult. Eu recebi vida. Eu nem sei do que... Eu tô recebendo vida ali. Boa. Beleza. É... Eu vou upar essa... Tá, eu pulo já sozinho. Eu quero pegar o portal ali... E transportar pra outra lane pra vocês verem... Hum... Como é que tá... Como é que é o esquema aqui. É... Eu não lembro qual... Olha só o dragão deles. Olha que da hora, velho. Nossa, que diferente, mano. Olha só. Caraca. Tô apoiando. Não consigo levar ele agora, não. A gente vem aqui. E... Eu acho que se a gente fizer isso aqui... Fui, será? Ou a gente volta pra lane. Vamos ver agora. É isso que eu quero ver. Tá, a gente volta aqui pra lane. Então tem que ser no outro portal... Que tem um numerozinho lá naquele lá. Se a gente ir pra aquele, a gente vem pra esse. Já carregaram aqui um monte, já. Vamos ver aqui como é que tá. Os bichos são bem diferentes. O dragão aqui não apareceu ainda. Queria ver como é que tá o Zakar. Ó, agora vocês vão ver aqui, ó. Ah, tá. Entendi a parada aqui, ó. Vem pra cá. E aperta aqui, ó. Aí da top eu vou pra boot. Ó, bem bacana. Ó, bem bacana. Bem da hora. Os mobs aqui também, ó. São bem diferenciados. Estão bem bonitos, cara. Acho que o diferencial desse game é a beleza, tá ligado? O gráfico. O gráfico bem diferenciado. Esse aqui, esse aqui, acho que dá buff. É igual o outro, né? Mas parece que ele tá num lugar diferente. Eu não sei. Vamos ver agora. Se ele vai dar algum buff ou não. Tá, ele dá um buffzinho. Que eu não sei o que faz. Mas enfim. Vamos avançar aqui logo, cara. Vamos levar a lane deles aqui. Quero mostrar pra vocês alguns personagens. Já era pra ti, filho. Tá. Lá em cima. Eles estão lá levando lá. E nós... Vê eles vêm aqui defender a lane deles, cara. Ó, vamos usar o ult aqui certinho. Ah, não deu ainda. Beleza. Ganhamos aí. Eu vou trazer mais vídeo desse game aqui, velho. Com certeza, cara. Beleza. Ah, não. Apertei errado. Não era pra apertar aqui. Ou era. Sei lá. Acho que a gente ganhou MVP ali. 9,05. Não. Acho que não. Acho que MVP não. MVP não foi nosso, não. MVP foi do cara ali. Os itens ele compra automático sozinho. A gente não precisa voltar pra base nada. A gente nem precisa clicar. Igual eu no Heroes Evolved. Acho que seja aqui. Beleza. Não manda tutorial pra mim não, tia. Bom, saí dali, galera. Eu não sei o que eu fiz ali. Que não tava dando pra colocar meu nome. O Toast JBR. Daí eu coloquei qualquer coisa ali pra sair. E acabou que mudou o nome mesmo ali. Ficou uma coisa esquisita ali. Mas, enfim. Eu vou mostrar pra vocês agora aqui. Dois heróis que tem aqui, cara. Que é muito parecido com os heróis do Heroes Evolved, cara. Pera lá. Primeiro que eu queria mostrar. Olha, cadê ele? Ah, tá. Tem esse aqui. Que praticamente tem quase todos os MOBA que eu jogo, cara. Esse daqui é o macaco. Deixa eu aumentar um pouco o volume aqui. É bem da hora. Skin bem top. Cadê o cara, velho? O que é esse? É esse mesmo. Olha aqui. O que que ele parece? Esse aqui é o Grom, cara. É o Grom. A esquizinha dele. Muito show. Muito da hora. É o Grom certinho. A gente também tem a Fedra aqui, cara. Só não lembro onde é que ela tá. Mas a gente tem ela. Vamos ver aqui. Acho que é essa aqui. Não, não é essa. Aqui, achei ela. Aqui é a Fedra, né? E olha só a skinzinha dela, mano. Então é um game bem da hora. Bem da hora mesmo. E eu acho que talvez, galera... O próximo vídeo eu trago... Estranhando uma skin diferente aí. Estranhando uma skin... Nessa campeã aqui. Eu ganhei ela no começo do jogo. Na primeira vez que eu loguei. E talvez eu traga aí com essa skinzinha dela aqui. Vamos ver. Depende aí. Deixa nos comentários se vocês querem que eu traga mais um vídeo desse game aqui. Tá bom? Trazendo algumas skins diferentes. Alguns campeões diferentes. Deixa nos comentários aí. Sugestões. Enfim. Deixa aí se vocês quiserem que eu traga. Beleza? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve se você não é inscrito no canal. Ativa o sininho pra receber uma descrição de vídeo novo. E sapeca o like que é pra dar aquela força. Beleza? Que ajuda muito, muito o canal. Obrigadão aí pela força por estar acompanhando o canal. É nóis. Tamo junto. Falou. É.